Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Grombrindle aqui no canal do Zang Então na última parte o Malagor decidiu ficar atacando as nossas cidades E agora o Glimmer está aqui na frente dele para retribuir o carinho que ele teve com a gente, né? Eu posso até lutar isso aqui, mas se eu lutar eu tenho certeza que não vou conseguir perseguir o exército inteiro dele Mas eu vou lutar porque a gente ainda tem 50% de movimento de campanha, então mesmo que eu não derrote tudo agora Eu vou poder perseguir ele de novo para exterminar o que sobrou do exército dele, então bora lá! Beleza, como a gente tem bastante artilharia, a gente pode ficar o mais longe possível deles Vamos colocar nossos quebra-ferros aqui na frente Deixa eu ver se minha artilharia aqui consegue alcançar eles Não, aqui vocês conseguem Também não Sacata puta consegue, então vamos ficar aqui E além de ter alcance, então vamos mais para trás Ela ainda tem alcance Mais um pouquinho para trás aqui Tá, aqui já está ótimo Vamos botar os quebra-ferros Só os quebra-ferros Aqui Patrulheiros Nossos golems Podem ficar Acho que um de cada lado também Se os monstros deles decidir vim para cima da gente A gente está aqui pronto para pegar ele Eita A câmera foi para dentro do mapa A gente só tem que tomar cuidado com as magias do Malagor Mas enquanto isso Mas enquanto isso vamos atirando a infantilha deles Mas A gente tem que dar um baita gigante quanto antes também Então Antes de mais nada Eu quero agradecer ao nosso primeiro padrinho do canal Que se você não sabe o que é o padrinho É o link que tem aí no início da descrição de todo vídeo Que você pode Doar uma quantia para o canal Mensal né E essa quantia pode ser no mínimo de um real Então tipo um real você já me ajuda muito Afinal se você gosta do conteúdo Qualquer ajuda que você pode oferecer ao canal é bem vinda Vamos ter que acelerar aqui Até eles decidirem em cima da gente né então Agora o nosso canhão de fogo que vai ficar no alcance também Vai começar a chover fogo Para esses homens fera Fazer churrasquinho de touro Lá vem Quase como se fosse um ferronete a distância Só que dá muito dano Os batadores fiquem aqui Virem para o flanco Nossos matadores Nossos matadores Prepara para vir aqui para cima desse gigante Nossos golems também Já vamos lá brigar com ele Não quero dar espaço para ele Vocês vão brigar aqui Vocês vão brigar aqui Vocês vão brigar aqui Vocês vão brigar aqui Vocês atirem nessa galera aqui atrás Todos vocês aqui também viram nesses laminagores Eles vão brigar aqui Vocês vão brigar aqui Quebra-feira Quebra-feira já podem ir para cima aí Ferreiro único Aquelas magias em área que você consegue dar Que é sempre útil Vamos terminar logo esses Laminagôres que a gente fica livre Agora eles vêm brigar com esses Imortauros aí Laminagôres já estão quase correndo Nosso Kayon também está apanhando bastante ali Quero tentar salvar ele Então vamos mandar nossos Arqueiros aqui brigar com esses cachorros Vamos perder um Golem aqui aparentemente também Glimmer vai brigar com Malagour Nosso Verônico vai ajudar Vamos lá galera, vamos com esse Gigante ainda Realmente espero que eu não perca meu canhão de fogo Um deles O canhão que voltou fica aí atrás mesmo Para proteção Todos meus Arqueiros mirem aqui nesses cachorros Meus Ferronetes podem mirar no Malagoura aí se conseguir Vamos deixar ele fugir né, por favor A maioria aqui já está correndo Vamos tentar tirar esses mentados aqui O Malagoura já era E vitória A gente perdeu muito mais do que a gente poderia ter perdido Se a gente tivesse resolvido a batalha automaticamente né Mas Mais parte Agora é só a gente atacar a exército de novo E resolver para exterminar o que sobrou Vitória incontestável Beleza Vamos executar os prisioneiros Conseguimos matar bastante unidades deles E eu tenho com certeza que agora Quando atacar de novo A gente cumpriu o Rancor aqui né Que tinha sido causado pelo Malagour Matador de passarinho O violador foi violado Derrotou o Malagoura Uma opressagem Ele deram-se mais 10 Voltar contra camaradas de homens feras E atacar-se por favor Mais 10 Voltar contra camaradas de homens feras Então realmente espero que minha catapulta ali não Não desapareça né Então tomara que não Tá Perdi um canhão ainda Sei lá como E quase que eu perdi o meu fevereiro único também Então agora a gente vem aqui pra cima Desceu o outro exército Glimmer Pomponder tá corpo a corpo Nosso fevereiro único Pode colocar reconhecimento Espero que cara que é azul Venha pegar esse exército aqui Em vez de colonizar a cidade que eu perdi né Eu não chamei eles aqui pra isso Grumbrindo Como o Eringrad já pegou essa cidade aí Você vai marchar pra cima de Skering aqui No Forge da Perdição No Forge da Perdição No meio de Sorrows vamos melhorar aí pra ganhar mais crescimento E estoico vamos superar esse exército aqui desse lado Se eles quiserem vir pra cima da gente ou passar por cima da gente Talvez a gente consiga aí fazer o interceptação deles né Mas saindo pra cá Vou explorar essa ruína depois Acho que só isso Depois eu vou ter que voltar com as regras do Glimmer pra recrutar ali em Caras da Karak Já que eu ainda perdi um canhão Sei lá porquê A resolução automática de batalha é mais ou menos assim Você tem uma unidade com pouca vida Tipo lá, artilharia Artilharia ela ataca muito de longe né Mas quando você resolve automática Acho que eles põem a artilharia pra ir na linha de frente e lutar Porque não é possível Você tem tanta infantaria A filha do meu agente ali Vou tentar atacar a castela do G.K. Hoff Mas tem bastante boa ignição Mas tem tanta infantaria pra segurar ali as unidades restantes do outro exército Mas eles conseguem suicidar a sua artilharia É realmente difícil entender como é que funciona esse negócio ins do pessoal Mas eles vão tersezinar Então Mas você tá percebendo A perda digital Mas ela é melhor Eles hein cara que é zooso, ai se ferrar velho Nossa meu Deus Pegaram a cidade que foi devastada por uma lagoa ali Não mostro nem para onde aquele exército que estava ali perto do Glimmer foi Mesmo eu deixando desacelerado Ai complica para a gente Vamos lá, Malava do Caos, o que você vai fazer? Interceptação, obviamente eu vou interceptar, mas nem vou precisar lutar Assim eu preservo o meu exército e vou atrás do outro Tá lá, ele tá do outro lado do exército Obviamente que agora a gente vai pegar aqui o Glimmer, ele vai usar caminho subterrâneo e ficar do lado desse exército aqui Vamos ver se ele ainda assim vai querer usar o caminho subterrâneo né Defesa corpo a corpo, pro estoico E pode vir aqui e colar no outro exército Vamos ver para onde que ele vai Nosso engenheiro, põe o último bot aqui em coordenador defensivo O Glimmer, eu acho que você já alcança ali o forte da perdição, então vamos para lá Nem vou lutar, eu já cansei de enfrentar a guardição de Norsk Eu quero lutar com o exército deles Vou sair ocupando tudo aqui, porque eu quero que Norsk esteja extremamente fraca quando eles forem ajudar o caos O problema é que as províncias daqui é tudo bagunçado, então tipo forte Aqui a província deles são essas duas cidades aqui de baixo Parece que a gente chegar lá, acabou a... A festa de Skellinger Acapamento de Sorrow, torre Vamos melhorar a torre que a gente já construiu aquela construção especial né Nosso Al-Qaeda voltou aqui E... Poderia colocar você no exército do Torgren, então vamos deixar você aí por enquanto Já que se eu deixar vocês do lado de fora, vocês morrem de qualquer jeito, então... Morrem não né, são feridos Tá aqui no Kek'Hoff que a gente tá sofrendo um ataque né Deixa eu ver como é que tá aqui o suprimento A gente aguenta 6 turnos antes de sofrer a atrição Então eu vou esperar, deixar eles aí fazer as torres de cerco deles E depois a gente ataca... Defendendo a cidade ainda Porque se eu atacar em campo aberto eu vou ter desvantagem Não é igual no caso do Malagora ali que a gente tinha um único turno pra atacar né Já que a gente já ia sofrer a atenção no próximo Então já que o meu caro Torek aqui fez o favor de pegar minha cidade, eu não vou lá agora né Summona-me, se você puder Eu tô com medo de perder esse ferro único aqui Então por enquanto eu vou tirar ele do meu exército Tudo bem que eu acho que você já tá com imortalidade né Então foi burrice minha fazer isso Um acordo abençoado por Runicor Deixa quieto Ahn... quem mais eu não mexi O Senhor das Runas aqui Senhor das Runas aqui Eu poderia fazer você ir lá caçar esses exércitos que eles querem Mas eles não vão atacar a gente porque eles vão ter exército Então eu fico aí mesmo Estou pronto Meu Deus, a Homiesfera aguenta mais esses Skaven Vou acelerar até chegar ali os outros Homiesfera Eu tenho que fazer igual a minha campanha do Durt E sair libertando um monte de facção ali do Império Eu tô focado aqui na minha guerra contra o Norsk Então no momento eu não vou fazer isso Mas assim que possível eu vou descer ali e fazer Opa! Zuffbor veio atacar aqui essa galera Do Triva Web Sangue Mas por que? Né? Obviamente que a gente vai ignorar esse ataque, né? Porque a gente não é obrigado a participar A gente pode recusar o ataque Porque quando eu vim ajudar vocês, Zuffbor Eu vim com um exército de 20 unidades Você vem com um exército de 5 Que é até com um exército de 20 Só porque eu tenho guarnição aqui Eu não vou perder minha guarnição pra esse ataque idiota que você fez Mereço esses aliados Eu tô muito bem feito de aliados Vamos acelerar aqui E dá mais uma interceptação aí, vai Ah, eu vou te pegar ainda, filho Não adianta você fugir pro equipamento escondido, não Espero que ele seja o último exército da facção do Malagor Pra ele sumir por um tempo Nossa! Toda hora tem que ficar lidando com tanta minha esfera que já tá cansando já Sabe quando fica maçante e você ficar enfrentando o mesmo inimigo o tempo inteiro? Porque ele... Porque ele... Não importa quanto mais você bate nele, ele vai voltar de qualquer jeito Mais ou menos quando você tá lutando contra o Caos Se você viu a campanha do Império e dos Homens de Lagarto Eu ficava enfrentando aqueles exércitos do Caos que ficavam nascendo sem parar Aí eu simplesmente cansei Eu falei, não, não vai aparecer a invasão principal então... Chega, né? Nossa, eles tão recrutando outro exército ali No Malagor do Caos Então antes de mais nada a gente tem um rancor aqui, né? Sei lá porque, já que quem atacou foi Zulfbar, mas ok Ai ai, Glimmer Eles estão ali perto da praia, então vamos vir pra cá pro guerreiro O resto você já pode colar ali, né? Vamos exterminar essa galera Pelo menos eu não perdi mais nenhuma catapulta Amigo morto em batalha E ai, facção destruída, finalmente? Você tá brincando que ainda não destruiu a facção do Malagor? Onde que eles tem exército ainda? Você tá de brincadeira comigo Então vai voltar pro exército do Glimmer aí E vai se aproximando daqui porque a gente precisa você do outro lado agora, Glimmer Vou deixar você guardando o nosso reino ali, enquanto a gente tá fora Aqui ainda temos 5 turnos, sem problema Glimbringer, temos o exército de Varg aqui Querendo nos atacar Ahn, vamos construir aqui O negócio da crescimento Estou pronto A gente até consegue atacar esses dois de Varg aqui, mas será que vale a pena? Você está em guerra com essa tribo aqui, então é muito provável que eles vão atacar, né? Opa! Olha onde o Khazrak veio Nossa, você tá de brincadeira comigo O cara vem até aqui pra brigar, velho O cara vem até aqui pra brigar, velho Vamos lá pegar o exército que tá fugindo da gente Vou ser melhor a cidade aqui pra ganhar muro Nosso herói que não se moveu nem vai se mover Fica quietinho aí você não está em guerra com uma esfera, por que? bom então esse carinha aqui que recruta aí 4 arqueiros para você ter mais unidades eu vou mandar você lá libertar a faction do Império e deixar o Glimmer aí defendendo vai fazer ação inimigo então fracasso crítico muito bom o melhor ainda que o fracasso crítico cadê apareceu aqui o senhor dos Cavaleiros da Chama que eu ataquei tipo Skelling beleza tá muito não bugado né eu sei que eu não consigo fazer nem essa com ninguém os anões estão meio odiando não deveria estar meio odiando mas fazer o que? nossa cara Karen está perdendo a cidade para um exército de 4 unidades ali dos homensferatas procura-se aliados que consigam defender suas próprias cidades nossa cara Me surpreende também que os ovos estão florecendo saíram para se expandir para lá e para cá, né? Onde que o Malagor tem exército indo, minha gente? Nada que eu consiga ver, pelo menos. O Mucilão se expandindo, já que a Bretonha não está fazendo trabalho dela. O que você traz para eles? Se a facção sumisse de B, eu estaria lutando tranquilamente, mas como eu sei que não importa quantas vezes eu derrotar esse exército do Malagor do Caos, vai ficar surgindo outro, então não compensa perder meu exército. Bom, o Khazrak estava... Quer dizer, eu não sei se ele foi para o mar de novo, né? Mas que eu me lembro, ele veio para cá. Tá, ele foi para o mar. Eu acho que eu também vou pelo mar depois para pegar a cemitério de Gakkars, que vai ser mais rápido. Eu vou me lembrar, se você pudesse, por que o sabedinho do Malagor do Caos, que vai ser mais rápido. Eu acho que você já consegue pular para o outro lado lá, né? Então vem para cá. Essa é a glória para os ancestores. Ahn... O Urvur começa a marchar para a cara da Carack. Ainda temos aqui 4 turnos e daqui a pouco eles vão querer atacar a gente, com certeza. O nosso Alkaide voltou aqui, não dá pra assassinar esse cara aqui, ele é imortal né. Vem pra cá então nas cidades de Skering, melhoria tipo voada em pesco negro. Vamos melhorar o ouro aqui, acho que é melhor. Mas não vamos melhorar aqui não, vamos melhorar aqui no Monte Gumbad. E aqui vai dar mais dinheiro, melhor esse aqui também. Eu realmente queria entender o que que tá se cagando minha relação com a galera aí, pra eles não tá querendo fazer aliança e nem nada. Cara que é azul, quer fazer confederação, ok, calma, deixa eu analisar minhas opções. Você tem cidade de Myrmidins, você tem Groot Mingle que eu quero e é o resto da província aqui. Você tem Minas de Ferro Antigo e você já me atrapalha bastante. Então, participa da confederação. Tá, você não quer me dar dinheiro pra confederação. Beleza. Agora só preciso me livrar desses exércitos aqui. Casador, depois eu monto um exército pra você decente. Mas por enquanto não. Esse exército aqui também, tchau. Eu não posso tirar esse aqui porque ele é o senhor do exército, né? Nem aquele Alkaide, aparentemente. Então fica aí defendendo Myrmidins mesmo, construir a cidade aí. Decreto aqui em cara com oito picos, vamos colocar a ordem pública. Eu acho que é só isso que você tinha, né? Aparentemente sim. Então pelo menos esse cara que é azul aí já se livrou. Vamos ficar fazendo atrapalha na gente. Vem, vem, vem. Agora o resto vai ser um pouquinho mais complicado. Curto comercial aqui, Slave. Que tal? Não querem. E agora? E agora? Decreto. Tem um decreto aqui em Galbaraz. Põe ordem pública imaculada. Em cara que é azul, ordem pública imaculada. E pastor. Ok, vamos ter nossa batalha de cerco aqui agora. Então vamos salvar. E bora lá expulsar homensferas do nosso castelo. Bom, eu estou aqui rejogando a batalha, gente. Porque essa parte do mapa, né? Eu estava defendendo aqui e o meio, né? Mas essa parte do mapa aqui, que eles colocaram unidades. Tá, eu cheguei aqui para defender tudo que estava vindo aqui. Só que chegou um momento que eu tive que enviar essas unidades que estavam aqui. Para o outro lado para ajudar lá, né? Só que aqui, nesse corredor. Tem alguma magia negra que não te deixa passar a unidade aqui. Então... Minhas unidades estavam fazendo toda essa volta aqui. Para ir para o outro lado me ajudar. Então eu perdi a batalha por causa desse bug no mapa. Então eu vou ignorar completamente essa parte aqui agora. Eu vou deixar um Barba Longa nesse final de corredor. E eu quero ver se eles vão conseguir passar o mapa, né? Vamos ver. Então meus ferronetes eu quero que eles fiquem aqui. Para caso alguma unidade venha me atacar desse lado. Mas por enquanto eu vou focar a defesa só no meio mesmo. Porque pelo menos o meio não está bugado. Então todos meus heróis eu quero aqui no meio. Na verdade eu vou colocar... Eita. Vou colocar um aqui para ativar a torre. Acho que só tem uma torre aqui então. E fica um... E fica um... Pesca Engenheira ali. Girocopter pode ficar aqui. Catapultas fiquem aqui para derrubar as torres. Barba Longas. Barba Longas. Fiquem... Aqui. E os outros dois aqui. Um aqui. Os matadores aqui. E se precisar eu ponho eles em outro lugar. Então bora lá. Vamos atirar aqui. Eu realmente quero ver se eles vão conseguir passar no corredor ali que está bugado. Se eles conseguirem passar. Aí é perseguição a minha pessoa mesmo. Só pode. Então vamos lá. Torre. Acerta ali essa bagaça. Vamos lá. Pode botar aí o que vocês quiserem nesse muro aí. Se vocês conseguirem passar nesse corredor aqui aí está de parabéns. Meu Deus. Eu tentei sei lá por quantos minutos passar nesse corredor. Tem uns minotardos aqui ó. Que eu acho que eles vão tentar abrir o portão lá da esquerda que eu deixei meus ferros neles. Então talvez eles tentaram fazer isso pelo menos. E foi justamente por causa deles que eu tive que trazer as unidades lá do outro lado. Mas não adianta nada né. Eu tenho alguma torre aqui desse lado que está atirando nessa torre. Mesmo eu ter pedido para ela atirar na outra. Então quem sabe a gente consiga destruir ela antes que ela chegue. Mas as nossas torres já estão atirando nos minotauros ali. Então eles vão chegar mais machucados. Agora eu estou curioso realmente aqui. O que vai acontecer aqui? Se eles vão chegar no muro eles vão ter que dar toda a volta que eu dei. Eu vou jogar isso aqui até eu ganhar. Não é possível. Se preciso. Eu vou perder por causa de um bug né. Eu vou pegar. Eu vou lavar o bug né. É só um deles vai quebrar o portão, então o resto a gente fica metralhando aí. Mas eu tenho aqui uma galera pra bater, então vamos pra cima. Matadores, fiquem aí mesmo, vocês vêm aqui ajudar. Dá um buff nessas arqueiras aí, pra ele dar mais dano. E vocês desçam aí pra acertar melhor. Catapulta pode virar no senhor das feras deles lá atrás. E o copo, todos acertam esses montados que estão acertando o portão ali. Ignora o resto. Vamos lá, eles desceram aqui. Ok, desceram, e agora? Eles estão bugados e não conseguem andar, tá vendo? É bom que eu mostre o bug pra vocês não acharem que eu tô zoando. Mas a defesa está indo bem como estava antes, de acontecer a sacanagem que aconteceu. Só a câmera ainda meio bugada, né? Mas a gente eleva. Os minotauros deles aqui já tomaram um sapeco inacreditável. E aí, como estamos com as unidades do outro lado aqui. Estranhamente bugadas, elas não tem pra onde ir. Exatamente. Eu vou mandar todas as unidades lá pra elas exterminarem elas. O senhor deles está indo pro outro lado lá pra tentar ajudar os minotauros. Não vai ter sucesso. Meu mestre engenheiro pode vir aqui brigar com eles. Mas... Balestreios flanqueia a galera aí também. E vocês também flanqueia aqui. Não dá moleza pra esses caras não. Aqui, arqueiro também tem machado. É, mas a gente vai perder a cabeça de novo. Daqui a pouco eles correm. Também os arqueiros que ainda tem munição. Ó, eles estão dando a volta que eu tive que dar aqui, né? Olha só, eles estão dando a volta gigantesca aqui. O senhor inimigo já morreu. Então, dois arqueiros que eu fiquei atrás desses... Barbalongas ali. Oxe, eu não abri o portão pra vocês. Por que que o portão abriu sozinho? Ah, pra vocês fugirem, né? Ah, tá. A Enorme era assim. Se uma unidade inimiga tá fazendo cerco. E ela corre, ela tem todo o direito de entrar na sua cidade pra fugir. Mesmo que ela não tenha quebrado o portão. Lógico que ela não tem. Mas é assim que funciona. Essas aqui já vão sumir mesmo. Estão com caveira lá em cima deles. Vão acelerar ali pra o que acontece com aquelas unidades bugadas. Todos os meus arqueiros podem vir pra cá. Vocês querem segurando as torres. Menos os arqueiros que eu chamei pra vir pra cá. Uma galera voltou aqui. Da cima deles. Vou ter que jogar acelerado pra dar tempo deles dar a volta gigantesca, né? Vou provavelmente até cortar essa parte do vídeo, né? Até eles chegarem em algum lugar pra fazer alguma coisa. Porque senão vocês vão ficar vendo nada acontecer. Vamos lá. A magia negra aqui de novo não deixando eles se movimentar. Então agora eles são alvos de nossas flechas. A magia negra! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E três exércitos de uma esfera ali. Que isso? Uma rebelião? Opa. 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 Só vem, mano. Só vem, mano. Tchau. Tchau. Olha esse alma. Meu Deus. Tchau. 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 Sushisugasang Então galera, agora que o Arkham chegou aqui com os seus seguidores Para finalmente trazer o fim dos tempos de verdade ao velho mundo Nós vamos iniciar esse vídeo por aqui E no próximo a coisa vai esquentar Literalmente Já que o Arkham encontrava magia do tipo de fogo Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Grombrindle Se o Grombrindle resistir E tchau!